Queridos irmãos, queridas irmãs, recebam uma gloriosa paz do Senhor Jesus, os relógios marcam meia-noite já desta segunda-feira, hoje dia 26 de agosto de 2024, nós queremos que este dia é um dia de bênção, é um dia de nós regozijarmos na presença do Senhor, é um dia que nós podemos dizer que o Senhor é bom e até que o Senhor tem nos ajudado. A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Salmos, quando a palavra do Senhor diz, invoca-me e eu te ouvirei, invoca-me na tua angústia e eu te ouvirei e tu me glorificarás. Quando nós invocamos o Senhor em meio a nossa angústia, quando nós buscamos ao Senhor, Ele é aquele que nos ouve, Ele é aquele que nos surpreende. E aqui no Salmos 50, no verso 15, o Senhor dá para nós uma esperança, invoca-me no dia da sua angústia, invoca-me quando as coisas estiverem mal, quando as coisas estiverem indo de mal a pior, quando as coisas não estiverem funcionando, quando as coisas não estiverem bem. Quem sabe nesse momento você não se sente bem, a sua família não está bem, mas o Senhor está prometendo te responder se você reclamar a Ele. Então vamos orar nesta oração da meia-noite e o Senhor nos concederá a grande vitória. Oremos e busquemos ao nosso Deus. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, Senhor, neste momento maravilhoso de oração, ó Pai, nós estamos mais uma vez diante da tua presença, nós estamos mais uma vez, meu Pai, diante da sua graça, para pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, para pedir perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas, para pedir perdão, Senhor, por tudo que temos falado, por tudo, Senhor, que temos pensado e que temos praticado. Perdoa neste momento, Senhor, as nossas falhas, perdoa neste momento, Senhor, as nossas transgressões, perdoa neste momento, Senhor, as nossas palavras. Meu Pai, neste momento maravilhoso de oração, Senhor, eu quero, meu Pai, pedir ao Senhor, Senhor, atende para o nosso clamor agora, atende, meu Pai, meu Deus querido, para o nosso clamor. A sua palavra diz, meu Pai, em buscar-me eis e me achareis, quando me buscaste de todo o vosso coração. Senhor, Senhor, é de todo o coração, é com toda a nossa alma, que nós buscamos ao Senhor neste momento, que nós fazemos como mais um dia, meu Pai, a oração de humilhação, a oração de busca, a oração de entrega, a oração, meu Pai querido, voltada ao Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, Deus, as nossas vaidades, perdoa, Senhor, Deus, as nossas palavras, perdoa, Senhor, Deus, os nossos atos, perdoa, Senhor, Deus, tudo o que temos praticado, falado ou pensado. Que o Senhor, neste momento, meu Pai, possa olhar para nós com o Teu olhar de compaixão, que mais uma vez o Senhor venha olhar para nós, meu Pai, com o Seu olhar de amor, com o Seu olhar de bondade, com o Seu olhar de graça. Ouve, Senhor, o nosso clamor, ouve, Senhor, a nossa oração, Senhor, cada pessoa que neste momento, estão agora com os joelhos dobrados, estão agora, meu Pai, clamando, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor compaixão, meu Pai, pedindo ao Senhor a Sua bondade. Senhor, venha guerrear neste momento, venha guerrear nesta hora, meu Pai, guerreia por esta vida, por esta casa, por esta família, a Tua palavra nos diz, meu Pai, pedi, pedi, dar-se-vos-á, Senhor, ouve o nosso clamor agora, ouve o nosso clamor neste momento, ouve, Senhor, a nossa oração, purifica com Teu sangue, meu Pai, a vida deste homem, purifica com Teu sangue, meu Pai, a vida desta mulher, Senhor, quantos de nós, meu Pai, estamos agora passando por lutas, quantos de nós estamos passando por batalhas, estamos passando por pelejas, estamos passando por guerra, estamos passando, meu Pai querido, por momentos de dificuldade, por momentos de peleja, por momentos de batalha, mas, todavia, meu Pai, o Senhor é aquele que de nós conhece, o Senhor é aquele que conhece o nosso assentar, o Senhor conhece o nosso levantar, o Senhor conhece, meu Pai, a nossa vida, olha para nós, meu Pai, com Teu olhar de amor, purifica-nos de toda iniquidade, purifica-nos de toda vaidade, purifica-nos de todo engano, se há algum impedimento, meu Pai, que nos impede neste momento, Oh Deus Todo-Poderoso, lava-me com Teu sangue, meu Pai, lava esta irmã, lava este irmão, lava, Senhor, lava com o sangue do Cordeiro, Senhor, porque nós necessitamos ser perdoados pelo Senhor, ser alcançados por Sua graça, ser alcançados por Teu poder, meu Pai, Tu és fiel, Senhor, ainda que nós somos infiéis, ainda que nós somos falhos, ainda, Senhor, que nós não podemos confiar em nós mesmos, nós voltamos para o Senhor, meu Pai, em lágrimas, em súplicas, em jejum, em consagração, pedindo a Ti, meu Pai, olhe para nós com Teu olhar de amor, olhe para nós, meu Pai, com Teu olhar de misericórdia, olha para nós com Teu olhar de graça, Senhor, este irmão, meu Pai, para orar neste momento, Oh Deus Todo-Poderoso, nós precisamos do Senhor, meu Pai, nós precisamos da Tua presença, porque até o ar que respiramos vem de Ti, até o ar que respiramos vem de Ti, Senhor, o ar que respiramos vem de Ti, Senhor, por isso, Alamá, Surianda, Alamáia, Oh Deus Todo-Poderoso, olhe para nós, meu Pai, olhe para nós com Teu olhar de misericórdia, Tu és aquele que providencia tudo que precisamos precisamos para viver, não mais, não menos, mas o necessário, é aquilo, meu Pai, que Davi disse, eu quero a minha porção diária, Senhor, nos purifica agora, estamos fazendo a oração da providência, a oração, meu Pai, para que o Senhor providencie a nós, não apenas, meu Pai, material, mas também o espiritual, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca, Senhor, nós não podemos confiar em nós, nós não podemos depender de nós, mas nós podemos sempre confiar na Tua providência, porque o Senhor é aquele que Ana disse no cântico, que dá a vida e que tira a vida, que exalta, mas também abate, Senhor, que humilha, mas também honra, o Senhor é aquele que dá força, mas que também enfraquece, oh Deus maravilhoso, é o Senhor que nos dá o alimento para comer, é o Senhor que nos dá o emprego para trabalhar, é o Senhor que nos dá amigos, oh Pai, para estar ao nosso lado, conglatulando-se conosco, é o Senhor que cuida de todas as criaturas da terra, mas neste momento, meu Pai, eu entro na Sua presença, não, Senhor, como criatura, eu não entro na Tua presença, meu Pai, simplesmente como uma obra normal, mas eu entro na Tua presença, como Tua filha, este irmão entra na Sua presença, como Teu filho, muitos aceitam ser criatura, porque não Te louvam, porque não acreditam no Teu poder, mas a Tua palavra diz, oh Pai, que todos aqueles que conheceu o Teu nome, creu, deu-lhes o poder de ser chamados filho, Senhor, como filhos que dependem do Pai, como filhos que necessitam do Pai, eu oro neste momento, oh Deus Todo-Poderoso, traga sobre nós, meu Pai, a providência, ainda que esteja mais longe do que nós imaginamos, quantas pessoas agora, meu Pai, estão atravessando o momento, é como se estivesse sendo mergulhado, ah, Senhor, em um rio, e estivesse, Senhor, sendo afogado, afogado pelos problemas, afogado pelas dificuldades, afogado pela enfermidade, afogado pelos problemas diários, mas nós clamamos ao Senhor que tudo pode, nós clamamos de calabaço de canta, alabaxéia, em nome do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor, meu Deus, nós clamamos ao Senhor agora, ainda que a providência esteja longe das mãos dessa mulher, das mãos deste homem, não está longe das Tuas mãos, oh Pai, porque o Senhor é aquele que providencia salvação, traga salvação para este filho, traga salvação para este marido, traga salvação para esta esposa, quantas famílias agora, meu Pai, sofrendo com o ente perdido, sofrendo com o ente nas garras do diabo, sofrendo com o ente nas garras do adversário, mas é o Senhor, remanacalabaço de calabaia, remanacanda, alabaxanda, alacalamassúria, é o Senhor, decantoremanaia, é o Senhor, meu Pai, que tenha salvação para esta família, que tenha salvação para esta casa, liberta este jovem que está nas drogas, liberta esta moça que está na prostituição, liberta este ente querido, meu Pai, está no vício, vai transformando agora, vai libertando nesta hora, vai salvando meu Pai neste momento, porque o Senhor é o poderoso, o Senhor é o grande, o Senhor é o general de guerra, traga salvação para esta família, Senhor, porque o Senhor disse que o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for pelo Senhor, é por isso que nós recorremos a Ti, salva este jovem das drogas, salva esta moça dos vícios, salva este marido, meu Pai querido, do alcoolismo, do tabagismo, salva, Senhor, esta família que está nas garras de Satanás, que está nas garras do adversário, venha salvar, meu Pai, porque o Senhor disse na Tua Palavra, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, liberta este marido, é o Senhor que nos dá alegria, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos ajuda, meu Pai, derramando as bênçãos materiais e espirituais, traga agora a providência para este corpo, este corpo que está doente, este corpo anamassu de calabaia, a Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, traga a providência para este corpo, traga a providência para esta saúde, traga a providência para esta mulher, que está debilitada devido ao câncer, que está debilitada devido à AIDS, que está debilitada devido a este tumor, meu Pai, esta pressão alta, esta diabetes, esta leucemia, Senhor, esta hepatite, esta tuberculose, este problema de gotas, este problema cardíaco, este problema no corpo, meu Deus e meu Pai, traga, Senhor, a cura agora, traga a libertação deste homem, providência para este corpo, a cura, porque o Salmo 103 diz que o Senhor perdoa os nossos pecados e sara as nossas enfermidades, sara, Senhor, esta enfermidade, sara, Senhor, esta enfermidade, no corpo desta mulher, no espírito desta mulher, o Senhor é bondoso, o Senhor é cuidadoso, o Senhor é maravilhoso para conosco, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, venha trazer sobre esta pessoa, a providência está escrito, meu Pai, sim, meu Pai, que o Senhor cuida, Senhor, da erva do campo, o Senhor cuida dos liros do campo, o Senhor cuida dos pássaros, o Senhor cuida até dos peixes no fundo do mar, e quanto mais daqueles, ó Pai, que confiam em Ti, que acreditam em Ti, assim como o Senhor cuida, meu Pai, da erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, cuida dessa minha irmã que está orando, ah, Senhor, sim, meu Pai, orando com a conta de luz nas mãos, orando com a conta de água, orando com o boleto do aluguel, orando com o carnê da prestação deste carro, orando, meu Pai, com o boleto, Senhor, deste condomínio, deste apartamento, pedindo ao Senhor providência, pedindo ao Senhor vitória, meu Deus, providencie, providencie, nós não te vemos como banco, nós não te enxergamos como quem tem dinheiro para nos dar, mas te enxergamos como o Senhor da nossa casa, como o Senhor da nossa vida, como aquele que está acima, como aquele que está, Senhor, no centro, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor veste, meu Pai, o liro do campo, Senhor, dá de comer esta mulher, dá de beber este homem, dá de vestir esta pessoa, não deixa que esta irmã seja como os pagões, que correm atrás de coisas materiais, apenas como se isso fosse o bastante, mas o Senhor nos ensinou, buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, e estas coisas serão acrescentadas, meu Pai, ordene agora a sua bênção nesta casa, ordene agora a sua bênção neste lar, ordene agora a sua bênção nesta família, ordene agora a sua bênção dentro desta família, ordene agora a tua bênção, meu Pai, o Senhor é aquele que cuida do rico, mas que também cuida do pobre, o Senhor conhece os arrogantes e o Senhor conhece os humildes, por isso, meu Pai, provê para esta pessoa, aquilo que pode satisfazer a sua alma, meu Pai, prepara a mesa no deserto, prepara, Senhor, da mesma forma que o Senhor preparou manar para Israel, assim como o Senhor fez água brotar da rocha para um povo que tinha sede, Senhor, nós te pedimos agora, dá-lhe de comer a esta mulher, Senhor, Senhor, que o seu celeiro está esvaziando, não tem dinheiro para a compra, não tem dinheiro para a dispensa, não tem dinheiro, Senhor, nem para alimentar os filhos, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, meu Pai, é aquele que cuidou de Jacó, quando no deserto fez um voto, pedindo roupa, pedindo comida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, faça coisas grandes, faça coisas tremendas, faça coisas poderosas, meu Pai, venha ajudar esta mulher, venha ajudar este homem, levanta, alabaçurianda e canta, alamaçurianda, alabaia, levanta, alabaçurianda e canta, alabaixeia, meu Pai, quer dar uma porta, uma providência e coloca na frente desta pessoa, porque está escrito em 2 Coríntios, que o Senhor é poderoso para fazer abundar toda a graça, Senhor, todo conhecimento, multiplica sementes de vitória, de prosperidade, ajuda esta pessoa, quem manda agora o devorador, quem manda agora o migrador, quem manda agora o espírito da miséria, o espírito destruidor, meu Pai, que leva o salário desta pessoa, que leva o salário deste homem, que leva o salário desta mulher, sai daí agora, devorador, sai daí agora, migrador, sai daí agora, espírito da maldição, saia da comida, saia deste quarto, saia desta sala, sai desta cozinha, sai daí, espírito maligno, você que está escondido neste salário, saia devorador, meu Deus, providencie para esta mulher, o dinheiro para pagar esta dívida, providencie para este homem, a porta de emprego, e este homem está desempregado, durante todo este mês, oh Pai, esta pessoa não teve renda, mas o Senhor é a provisão, o Senhor é a prosperidade, o Senhor é a multiplicação, o Senhor joga por terra, este demônio de tranca-rua, que tem trancado as portas para esta pessoa, que tem trancado as portas para esta mulher, que tem trancado as portas para este homem, que tem trancado as portas para esta família, em nome de Jesus Cristo, saia devorador, saia migrador, saia maldição, saia, saia tranca-rua do inferno, sai daí, espírito da miséria, prospera Deus a minha casa, prospera Deus a minha saúde, prospera a saúde deste irmão, que está orando comigo, que está orando conosco, esta pessoa que está buscando ao Pai, esta pessoa que está buscando ao Filho, esta pessoa que está buscando ao Espírito Santo de Deus, oh Deus Todo-Poderoso, abre a porta, fecha a sepultura, a Tua palavra diz, oh Pai, que o Senhor corta o laço e quebra a lança, é o Senhor que queima os projetos do diabo, é o Senhor que queima os projetos de Satanás, é o Senhor que desfaz os laços, eu te peço neste momento, peleja nesta família, traga hoje, meu Pai, a visão extraordinária, de águia para esta mulher, a visão de águia para este homem, a visão de águia para este jovem, todo o sentimento de derrota, nós repreendemos agora, todo o sentimento de destruição, nós repreendemos agora, todo o sentimento de fracasso, nós repreendemos agora, sai daí demônio, saia do corpo deste homem, você que amarra esta pessoa para não trabalhar, você que amarra esta pessoa para não ficar no trabalho, você que fecha a porta, ainda na experiência para esta família, o Senhor hoje te derrota, saia daí agora, sai daí agora, sai da causa judicial, Satanás, sai da causa judicial, sai da causa deste homem, sai da causa dessa mulher, saia, meu Deus abençoa o teu povo, abençoa o teu povo, meu Pai, abençoa o teu povo neste momento, esta pessoa que está orando, pedindo o Senhor providência, Senhor tira o nome do SPC, tira o nome do SEASA, meu Pai do SERASA, tira o nome desta pessoa, Senhor meu Pai que está sujo, dá vitória, porque a Bíblia diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós entregamos tudo, nós entregamos tudo, nós entregamos tudo, nós entregamos tudo, nas mãos do Senhor, providencia a prosperidade, providencia a vitória, honra esta pessoa neste processo, honra esta pessoa, meu Pai nesta casa, honra esta pessoa nesta empresa, honra esta pessoa, este homem que vai fazer uma prova, esta mulher que vai fazer uma entrevista de trabalho, esta pessoa que tem uma causa judicial, Senhor guerreia, peleja, batalha, dá vitória, honra naite, oh manai, canta lá sébria, alabacai, alabaço de calabaia, xandai-te quenefaço de comanaia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, confirma meu Pai a bênção, a vitória, o livramento e a prosperidade, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, e para a glória do Deus Espírito Santo, amém e amém Senhor Jesus, graças a Deus. Queridos irmãos e amadas irmãs, eu quero louvar o Senhor pela sua vida, quero louvar o Senhor por ter me preparado, você para me ajudar nesta oração, por estar clamando a Deus junto comigo, o Senhor, ele tem coisas grandes para nós. Irmãos, a maior vontade do diabo é que a gente não perceba ele nas situações, porque uma vez que você não percebe Satanás no casamento, você acusa o seu marido, uma vez que você não percebe Satanás no seu casamento, você julga a sua esposa, uma vez que você não percebe ele, você sempre vai colocar alguém para ser culpado, mas quando nós focamos a mente em Deus, e sabemos que o diabo é aquele que veio para matar, roubar e destruir, nós conseguimos vencer essas guerras, conseguimos lutar contra ele, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o diabo, e prosseguimos para o alvo, que é aquilo que o Senhor Deus tem para nós. E hoje nós fizemos essa oração da providência, e eu quero falar para vocês sobre oportunidades. Muitas pessoas falam, Senhor, eu quero prosperar, Senhor, eu quero prosperar, Senhor, eu quero crescer, mas são pessoas que desprezam oportunidades. Existia uma história de um homem que estava em um determinado lugar, e veio um barco e ele disse, não, o Senhor vai mandar um anjo para me guardar, para me tirar daqui. Passou daqui a pouco um helicóptero, jogou para ele uma cordinha, e ele falou, não, Deus vai me tirar daqui. Daqui a pouco passou um navio, o navio fez sinal para ele, jogando boias, ele falou, não, Deus vai me tirar daqui. Aquele homem morreu, esperando Deus tirar ele daquele lugar. Mas a verdade é que o Senhor tinha dado várias oportunidades para ele. E existem pessoas que eles não querem começar embaixo, eles querem começar lá de cima. Irmã, Deus, Ele providencia bênçãos na nossa vida, através de oportunidades. Mas antes de eu ser evangelista e visitar esses lugares, lugares que eu nunca pensei em ir, eu fazia café lá na igreja, em Belo Horizonte. Entrei ali, um dia a esposa do pastor me chamou e disse, Isabel, você me ajuda a fazer o cadastramento de... Você me ajuda? Você vem aqui para você me ajudar a digitar, fazer a atualização do cadastro dos membros? Parece que naquela época Belo Horizonte tinha 600 membros. E aí depois eu fiquei ali atualizando no notebook, numa salinha. Daqui a pouco eu já tinha acesso à cozinha. E quando eu me vi, eu já estava dentro da sala da conselheira. Mas eu me recordo que eu fazia café para as irmãs. Elas gostavam do meu café. Pelo menos uma coisa sem fazer café, né? E elas gostavam do meu café. E eu fazia café para essas mulheres. Tinha vezes que elas estavam fechando relatórios, ficavam até 3, 4, 5 horas da manhã. Tinha vigília de sexta para sábado. E elas aproveitavam que a igreja estava aberta e ficavam fechando relatórios ali, porque devido a ser uma igreja estadual, tinha muito trabalho. E eu ficava fazendo café ali para elas. Do café eu fui para a salinha da irmã. Daqui a pouco... Olha, primeiro eu fui para a secretaria. Da secretaria eu fui para a cozinha. Da cozinha eu fui para a parte administrativa da igreja até que veio a oportunidade que eu pudesse ser conselheira espiritual na África. E depois o Senhor me deu a oportunidade de ir como evangelista. Mas eu me recordo como se fosse nos dias de hoje. Eu ali fazendo cafezinho para aquelas irmãs. E hoje eu digo algo para vocês que estão me ouvindo. Muitas das vezes as pessoas querem oportunidades assim, tremendas. Quem despreza as pequenas coisas nunca chegarão a grandes coisas. Se você for esperar para dar valor ao seu carro só quando você tiver uma Ferrari, uma BMW, quando você tiver aí uma Land Rover, se você só valorizar o seu carro quando você tiver um carro importado, eu quero dizer algo para você. Deus não vai te dar isso. Agora quando você tem um carrinho simples, um Uno, um Golzinho, um Fusquinha, sei lá qual carro você pode ter, você vai cuidando dele e Deus fala, não, quer saber, vou dar um carro melhor para ele, porque ele cuida tanto. Então eu digo para vocês, não despreze as oportunidades que Deus está te dando. Não despreze as oportunidades que Deus está colocando na tua frente. Talvez você recebeu um telefonema para você começar a trabalhar na empresa para ganhar um salário que você não deseja, mas você não sabe o plano que Deus tem com você dentro daquela empresa. Talvez você vai chegar ao cargo de chefe. Quando José foi levado na presença de Faraó, ele não foi levado para dar uma dica de administração no Egito. Ele foi levado para simplesmente interpretar um sonho. Às vezes alguém poderia ter falado, Ô José, o rei quer que você interprete um sonho. José fala, ah, quer saber, não vou interpretar coisa nenhuma. Eu quero é sair daqui, mas José foi. E a Bíblia diz que ele se tornou o governador do Egito. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe sua família. Então é isso. Deus faz coisas tremendas na nossa vida. Irmãos, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. Um abraço da sua irmã em Cristo, Isabel Ferreira.